Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lindo pônezinho de tecido. Seria muito interessante que vocês não perdessem o vídeo, assista o vídeo até o final, pois ele tem muitos segredos. Você vai aprender como deixar uma perninha bem torneada, as orelhinhas dobradas e também uma cabecinha articulada. Vamos lá então ao passo a passo. Em cada etapa que for processando esse vídeo, eu vou deixar o número das peças e o nome de cada peça dessa. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link para vocês tirarem os moldes. Aqui está a peça número 1, que é o corpinho. Você vai riscar no tecido dobrado. Não deixe de transcrever para o tecido todos os detalhes do molde. A peça número 2 é o reforço do corpo central. Você vai riscar somente uma vez. Observe que tem essa marcação aqui. Não deixe de riscar. As próximas peças serão a peça 3 e 4. Dobre o tecido. Você vai riscar parte de dentro da perna traseira e dianteira. A peça número 5 é o círculo do pescoço. Você vai riscar somente uma vez. Dobre o tecido para riscar a peça 6, que é o círculo dos pés. Então, no tecido dobrado, você vai riscar duas vezes para ficar quatro peças. Peça número 7 é a cela. Você vai riscar num tecido diferente de sua escolha. Eu fiz no feltro. Dobrei o tecido e risquei duas vezes. A peça 8 você vai riscar duas vezes em tecido diferente. Dobre o feltro, risque uma vez. Dobre o tecido e risque outra vez. A peça 9 é o reforço do centro da cabeça. Dobre o tecido e risque. A peça 10 é o reforço do nariz. Risque somente uma vez. Não esqueça de marcar os detalhes. Dobre o tecido para riscar a peça 11, que é o corte da cabeça lateral. Observe o detalhe para riscar também. Vamos começar a montagem, então. Observe que no corpinho tem essas marcações. Aqui, você fará um zigue-zague nas duas partes. Para fazer isso, você também vai marcar na outra parte esse detalhe. Passe o zigue-zague em cada peça dessa e reserve. Agora, você vai fazer a montagem das partes internas da perninha. Comece com a parte interna da perninha traseira. Lembrando de ver a posição do pezinho. Tente igualar essa peça na outra, direito com direito. Vá alfinetando e deixando ajustável cada bordinha dessa perninha. Como essa parte é muito pequena para passar a costura na máquina, primeiro você vai fazer um ponto caseado em toda essa extensão. Depois disso, você vai fazer o ponto atrás duas vezes. Observe bem o processo. Se não estiver entendendo, pause o vídeo e veja novamente. O que você vai fazer o vídeo e veja novamente? Vou fazer duas vezes o ponto atrás. Esse processo facilitará na hora do recheio, ficará uma perna bem torneada. Repita o processo na outra perna. Para costurar a perninha dianteira, observe a posição do pezinho ao colocar. Alinhe bem uma peça na outra, prenda com alfinetes, faça o pontinho caseado e depois você pode passar uma costura na máquina. Essa parte é um pouco maior do que a outra, por isso facilita passar uma costura na máquina. Agora preste bem atenção nessa etapa. Você vai pregar o corpinho nessas partes que você já fez. Coloque direito com direito, obedecendo os detalhes do molde. Tudo tem que se encaixar perfeitamente. Coloque o corpinho certamente. Coloque o corpinho no que. E o corpinhoinho Again. Coloque o corpinho no final. Coloque o corpinhoente do olho de cima. Façam ponto caseado e depois passam costura na máquina indo e voltando. Comece agora a fechar metade da perninha. Sempre repetindo o mesmo processo. Ponto caseado, depois na máquina indo e voltando duas vezes. Agora que você fechou a perninha, feche o restante do corpinho. Para fazer o rabo e a crina do pônei, eu utilizei corda, mas você pode utilizar linha ou lã. Fica a seu critério. Junte o material necessário para o rabo para que se encaixe naquela marcação que tem no corpinho do pônei. Em um dos lados do corpinho, você vai preencher todo o espaço do rabinho. Costure duas vezes nesse local. Corte o excesso. Coloque o rabinho por dentro do corpinho e junte a outra parte e costure. Você vai passar a costura onde tem essa marcação do rabinho, como também onde tem essa marcação na parte de trás. Deixando esse espaço aqui aberto para rechear depois. Corte todos os excessos. Observe que você deixou uma parte sem fechar, que é justamente a parte de trás da perninha. Tente encaixar cada detalhe do molde da perninha de trás. Prenda com alfinetes. E proceda da mesma forma. Faça um caseado e passe uma costura na máquina, indo e voltando. Veja que restou só esse pequeno detalhe em forma de triângulo. Coloque um alfinete no ponto delimitado. Faça o caseado nesse local, em toda essa extensão. E depois, faça o ponto atrás duas vezes. Depois de todas as perninhas estarem fechadas, você vai colocar o círculo do pescoço. Primeiro, coloque alfinete em toda a sua extensão. Faça o ponto caseado e o ponto atrás. Aqui não pode ser na máquina. Observe que eu fiz um pequeno furo no centro desse círculo. Agora, você vai colocar o círculo em cada pezinho. Repita o mesmo processo que você fez no pescoço. Prenda com alfinetes. Faça o ponto caseado. Depois, faça o ponto atrás duas vezes em cada pezinho. Com a ajuda de algum objeto, empurre cada pezinho pra dentro do corpinho. Porque você vai desvirar esse corpinho. Agora, preste bem atenção a essa parte. Você vai encher cada perninha, segurando firmemente em cada perninha e preenchendo até um certo local. Você deve segurar firmemente cada perninha para que ela fique bem torneada. Ao observar que toda a perninha está preenchida, coloque um alfinete para que não saia a fibra siliconada. Faça isso nas quatro perninhas. Agora, é hora de você usar o reforço do centro da cabeça, que são duas peças que você cortou, para fazer a crina. Observe que no molde tem uma marcação. Repita esse molde no tecido. E usando uma dessas partes, comece a colocar a crina, preenchendo todo esse espaço até o ponto delimitado. Passe duas vezes uma costura na máquina. Junte a outra parte, lembrando da marcação que você fez. Passe uma costura e corte o excesso. Você vai juntar essa peça com o reforço do nariz. Coloque tudo direito com direito, juntando a base do pescoço do nariz com a parte que está com a crina até o topo. Prenda com alfinetes e passe duas costuras indo e voltando. E empurre a costura para o lado do reforço do nariz. Agora, você vai encaixar as peças da lateral da cabeça, pelo focinho até o pescoço. Faça o ponto caseado e depois na máquina duas vezes. Encaixe a peça do reforço do nariz por essa marcação que você tá vendo aqui. Prenda com alfinetes. Faça o ponto caseado em todo esse contorno e o ponto atrás indo e voltando. Junte agora a peça que está com a crina com toda a lateral da cabeça. Faça isso dos dois lados. Passe um caseado e depois na máquina duas vezes indo e voltando. Desvire a peça e encha com fibra siliconada. Tente preencher bastante no focinho para que fique bem torneado. Depois de preencher a cabeça, passe um alinhavo na borda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Saúde também. Se inscreva no canal. Pero. Se inscreva no canal. E aí. Ao contornar a cabeça, junte as duas linhas e preencha mais um pouco com fibra siliconada. Ao perceber que está bastante cheia, puxe a linha para franzir um pouco dessa cabeça. Verifique se o tamanho está idêntico ao do corpinho. Agora faça o mecanismo para o movimento da cabeça. Tire a medida do círculo do pescoço. Recorte e depois confira se está do mesmo tamanho. Esse círculo vai ser cortado três vezes num plástico. Aqui eu usei uma tampa de sorvete. Corte também duas vezes no papelão. Cole esses dois círculos de papelão. E juntamente com as duas peças de plástico, você vai fazer dois furos em cada peça dessa. Nesses furos, você vai passar um elástico, que será o mecanismo para o movimento da cabeça. Para encaixar essas peças, você passará o elástico na primeira peça, que é a de plástico. Depois passará na de papelão. E por final, na de plástico novamente. E por final, na de plástico, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, na de plástico, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, na de plástico, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. E por final, você vai fazer dois círculos de papelão. Agora, com a peça pronta, encaixe na cabeça. Veja se precisa colocar mais fibra siliconada. Coloque a peça e puxe as duas linhas para franzir bem. Puxe com firmeza e dê vários nós, segurando firmemente a peça para que ela não saia. Observe que ficou duas pontas de linha. Corte uma das pontas e com a outra contorne costurando essa base da cabeça. Música 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 Agora, você vai encaixar a cabeça no corpinho. Observe que você deixou um furo nesse pescoço. Passe o elástico por esse furo. Música Música Agora, passe o elástico no círculo de plástico. Música 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 Puxe firme o elástico, encaixe na borda do pescocinho e dê vários nós. Música Música Corte o excesso de elástico e preencha todo o corpinho com a fibra siliconada. Música Música Lembrando de preencher todos os espaços para que fique bem torneado. Música Música Agora, observe a forma que você vai fechar esse corpinho. Música Caso você não esteja entendendo, pause o vídeo ou então, bote na velocidade menor. Música Você vai passar os pontos de um lado para outro. Preste bem atenção como está sendo feito aqui. Música Música A medida que você está passando os pontos, aperte para ir fechando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Antes de montar a sela, você vai fazer o detalhe para decorar. Para essa sela específica, usei uma estrela em estrais. Risque duas estrelas na manta de cristal. Recorte com cuidado. Observe que atrás da manta tem uma cola. Você vai usar o ferro quente para passar essa estrela para o feltro. Coloque o lado da cola da estrela no feltro e passe o ferro quente. Você pode decorar da forma que você desejar. Você pode colocar um aplique ou um bordado. Junte as duas metades e costure. Faça a mesma coisa com as outras duas metades. Cole mais ou menos 20 cm de fita ou de gripe de um lado e do outro da sela. Cole a outra parte da sela por cima. Tente deixar tudo encaixado. Tente deixar tudo encaixado. Depois dobre a sela para que ela possa ficar um pouco curvada. Faça isso enquanto a cola está secando. Prenda com alfinete e deixe um pouco dobrada. Passe uma costura em todo o contorno. Passe um ponto caseado em todo o contorno da sela. Coloque a sela na posição correta. Lembrando que ela tem que ficar nessa linha de costura. Prenda com alfinetes. Ponte a parte de baixo da sela. Prenda com alfinete. Corte os excessos e faça uns pontinhos. Prenda com alfinetes Para a montagem das orelhas, junte as duas partes. Nessa parte, faça um ponto caseado. Depois, costure duas vezes na máquina, pegando uma partezinha desse local. Veja que na base, eu costurei um comecinho de cada lado, deixando um espaço aberto para desvirar. Empurre com a tesoura os cantinhos que foram costurados. Passe um pouco de cola de tecido dentro da orelha e tente modelar para ficar curvado. Fácil. 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 Separe os dois pares de linha e dê um nó. Faça o mesmo processo com o outro olho. Coloque a linha, dê um arremate. Retire o alfinete, coloque a agulha até o buraco que você fez. Coloque a linha do botão na agulha e puxe. Esteja certo que os olhos estão colocados na posição exata, puxe firme as linhas e dê vários nós. A linha do botão na agulha. Coloque todas as linhas na agulha e passe pelo mesmo buraco. A fibra siliconada que está no recheio vai prender as linhas. Saia em qualquer ponto da cabeça e puxe a linha. Depois, corte o excesso. Marque com alfinetes a posição que você fará a boca. Entre com a agulha pela parte de trás da cabeça até o primeiro alfinete da boca. Segure firme o resto de linha que ficou atrás da cabeça, puxe firme a linha, passe pelo outro alfinete até o mesmo buraco de onde veio atrás da cabeça. Puxe firme estas duas linhas, deixando a boca centralizada, dê vários nós. Tente passar esse resto de linha por algum ponto. Coloque o ponto da cabeça e corte o excesso. Caso seja necessário, use uma agulha menor. Preste bastante atenção na parte que você vai fixar a orelha. Empurre um pouco o meio da orelha para trás e coloque um alfinete. Puxe a lateral para frente igualando a outra lateral e coloque o alfinete. Entre com a agulha pela parte de trás da cabeça até a ponta da orelha e faça pontos seguindo como mostra o modelo. Música 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 Passe sempre a agulha na base da orelha para o ponto de origem. Depois, puxe e retorne e repita o mesmo processo. Música 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 Repita o processo na outra orelha. Música Para fazer o cabresta do pônei, você vai utilizar fitas ou grippy. Música Observe com atenção como é feito o procedimento, pause o vídeo se você não estiver entendendo e faça do mesmo jeito. Música Música Depois que você contornou o focinho e o pescoço do pônei, dê pontinhos para fixar o grippy ou a fita. Música 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 Se você gostou desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo. Música Também não esqueça de deixar o seu like. Música 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 Ative o sininho para receber as notificações primeiro, não deixe de se inscrever também no canal. E já sabe né, te vejo no próximo tutorial. Até lá. Música 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 Música